Formado em 2009 em São José do Rio Preto, com influência das músicas do bom e velho rock que tocavam nas décadas de 80 e 90, a banda The Chambers desponta no estado de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul e cada dia mais ganhando o coração do seu público. E agora você curte aqui na RedeTV Shop, Baby, o Rock, My World. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho